Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe e com o vídeo número com o 121 de X-Plane 11. Bom, é com o Bombardier Chalecer 300, com o Mateiro para fazer um foro saindo de São Paulo, Guarulhos para o Rio de Janeiro e o Galeão. Bom, a sexta vai ter que colar logo logo, tá? Bom, vamos simbolagem. Bom, vamos simbolagem. Certo, vamos simbolagem. Certo, vamos simbolagem. E aí Tá com bug na talca caíram na filha alega Não sei por que Não é igual na ação Não sei por que Não sei por que Configuração 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 Configuration. Configuration. Too low gear. Too low gear. Too low terrain. Too low terrain. Configuration. 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 Complete. Over speed. Over speed. Bom galera, saem perigos para os passageiros se acomodarem. E isso galera! Estamos chegando no Rio de Janeiro, lembrando que o próximo vídeo está aí na descrição. Estamos chegando no Rio de Janeiro. Estamos chegando no Rio de Janeiro. E é o seguinte galera, eu vou ter uma coisa para falar com vocês no final com esse vídeo. E é uma coisa importante. 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 Minimums. 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 500 100 50 40 30 20 10 30 40 40 44 45 45 46 40 45 50 44 Enfim, chegamos. Enfim, chegamos. Então é isso galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!